Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Reda Shopping, Uberlândia, Minas Gerais. Hoje eu estou em João Pinheiro, 370 quilômetros eu acho lá de Uberlândia. Hoje é que dia? 29 de 12 de 2019 e a gente está no trecho. Essa máquina, ela estava com esse defeito aqui, olha. Está vendo o preto aqui, como é que ele está arriscado? E não adianta e ele contamina o cian também, está vendo? O cian também ele tem um risco, às vezes vocês vão ver, mas ele tem um risco, ele contamina o cian. Então isso daqui não tem jeito, isso é troca da cabeça de impressão mesmo, não tem como limpar, fazer nada, purgar, puxar com a seringa, nada. E aí o cliente trocou e agora a máquina dele está desse jeito aqui, com a cabeça nova, tá bom? Então, está aí os testes, está aí os testes que nós fizemos para ele. Está ótimo, aprendeu a fazer o corte, mandar imprimir, tira da máquina, lamina, volta para a máquina e manda a máquina cortar a impressão laminada certinha. Isso daí muita gente vai começar a usar, principalmente quem faz e-commerce, algumas coisas desse jeito. E não adianta, o culpado foi esse aqui, olha, a gente já descobriu. Esse clamp aqui, chama clamp, ele tem um altinho aqui. Se vocês puderem pegar uma lima e passar aqui para diminuir esse altinho, foi onde a cabeça passava devagarzinho, devagarzinho, passou até danificar dessa forma. Tá jóia? Fiquem na paz, feliz ano novo para vocês e que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Tchau, até logo.